Eu recebo ele na palha Quando eu preciso, chamo por ele Ele te ouve, te aprende É que ela não esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor amigo Deus é verdadeiro Maravilhoso, Jesus é o que nos dá Este Deus é pertenço Forte não falha Pra salvar o homem Ninguém também fortalece É poderoso Manda o anjo Não, não tem defesa E ele na calma Ele na modança A negra do alma Deixa na glória E diga a vitória que eu não quero É de um vestígio Chamo por ele Ele te ouve Te aprende É que ela é de seu anjo Pra que ele sabe A vida é de seu anjo Companheiro, companheiro É melhor amigo Não está só Vai com você Chamo por ele Chamo por ele É Jesus Não, não tem defesa Não, não tem defesa Não tem defesa É que ela é de seu anjo É poderoso É poderoso É a palavra É a palavra É a palavra Jesus Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Deixa na glória A vitória da luta E não cumprir Não, não tem defesa Não tem defesa Fool É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus